Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, último bloco do nosso programa Vamos mandar uns abraços rapidinho Não vai ter trilha por enquanto porque o Youtube bloqueou a nossa última Então a gente vai... O carro acabou de cair, pelo visto, né? Caiu, penas pro Guarani, o atacante chutou pra longe Chutou em Hortolândia Ô Eric Olá Arthur Começa a mandar uns abraços Vamos lá então, além da bruxinha do 52 Enquanto ainda é bruxinha do 52 Porque tem que saber a Deus quando é que vai sair a mudança Temos também, claro, o pessoal dos programas Que também falam do esporte motor Principalmente a galera que... O grupo do Super Live O grupo do Super Live O grupo do Super Live Olha, na moral, eu gostaria de dizer que vocês são uns sacripantas Todos vocês Um abraço pra cada um de vocês Seus lazarentos E assim Eles até estavam comentando aqui do lance do... É até bom, vou soltar isso aqui Que tem o tal do Os Carteiro O campeonato de kart amador que tem lá E onde que é essa bagaça aqui, senhores? Boa pergunta, eu não lembro a cidade também É, não, tem até o link É bom o seguinte, é bom é isso, né? Quem compartilha notícia foi o Buniman Né? Ele que deve saber melhor sobre isso, né? Então o Buniman, se você estiver ouvindo a gente Você explica onde é que é essa... Essa paradinha aí dos Carteiros, tá? Que eu não gosto de ficar dando notícia... Notícia pela metade não, tá? Facilita a nossa vida Foi mundo Buniman, um abraço pro C, tá? Com certeza deve ter alguma coisa em São Paulo também Provavelmente Provavelmente Carlos Oi Então Oi Aqui em São Paulo tem várias pistas também legais Não, vai abraço pra quem que você vai mandar? Vai mandar abraço pros picos de São Paulo? Isso Isso, é Tá, não seja por isso Não seja por isso A primeira coisa que eu quero fazer Depois que passar isso tudo Que tranquilizar Que voltar meio ao normal É conhecer o bairro do Luiz Fernandes Lá na Zona Norte Lá em Mandaki Boa, lugar bom Deve ser bom Não posso começar sem meus milhões favoritos E nessa semana Tem um mais especial Na segunda-feira É isso que Minha mãe zona, Dona Bete Faz aniversário Completando seu 57º ano de vida A ela, felicidade Sem ela Ela que me deu o dom da vida E Que eu tenho muito ainda A retribuir pra ela Sempre Maravilha Falando do Do barzinho Tem uma Colega minha que me Recomendou Falar Vai que é muito bom Ficar duas quadras da minha casa Falei Ixi Eu conheço alguém que vai lá direto Ótimo Um abraço pessoal todo Ah Não vou ficar falando o nome agora não Gente É Abraço pra todo mundo E sintam-se abraçados Todos vocês que estiveram ouvindo o programa Sintam-se abraçados Todos vocês que Que curtem esporte ao motor É Eu vou ter imbecil E sim O que é 57º mesmo? Oi? Eu tô tentando lembrar O Granado Até ele mudar pro 51º Ah O Loy não? Acho que o Levi O Loy também Não sei Agora você me pegou Não lembro Na Moto3 Esse é algo insignificante É É O E também abraço pra Ah só vou soltar Pessoal Que tá Que posta principalmente nas redes sociais O quanto que tem sido difícil Pra muita gente Mentalmente Superar essa pandemia Então Todos Vocês É Primeiro Que Que Superem isso Busquem ajuda profissional E Pessoal que conhece alguém assim Um pouco mais de empatia Tá É A chave do mundo Empatia Rodrigo Oi? Rodrigo Edgar Ponce Também usa 57º Não mudou o meu discurso É Tá Agora ele subiu de nível Ganhou o campeonato da Moto2 Do Europeu É filho do Cito Porra Não vem não O Matias Lauda é filho do Nick Não corre porra nenhuma Boa Parabéns Vamos lá então Momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis No Esporte ao Motor Queridos ouvintes Quando a gente sempre fala em não desistir Vocês só podem desistir das coisas que vocês querem Apenas no dia que vocês morrerem Que é o dia que vai chegar pra todo mundo Mesmo muita gente decide achando imortal É Este é um grande exemplo Aliás Eu tenho que falar uma coisa Na hora que eu vi essa menção na pauta do programa Eu achei que Eu achei que O Rodrigo tava falando bosta Porque quando foi descrito Eu falei assim Peraí E o Jack Braba Não foi campeão com o carro dele Aí depois que eu parei pra ler do que se tratava Eu falei não Ele falou bosta fui eu Vamos lá Nesta última semana Nesta sexta-feira Fez 40 anos Da Boa pergunta matar Foi única ou última? Eu acho que foi única Vitória De um piloto construtor Nas 24 horas de Le Mans Que foi quando Vamos colocar a única parra última né É Que foi quando Jean Rondon Ao lado de Jean-Pierre Jussot Com o carro Da equipe Le Point Rondon Faturaram a prova Metendo Duas voltas em cima Da Martini Porsche De Jack X Jack X E Reinhold Joist Não foi em cima de qualquer um Eric Cara Olha só Se você for catar a lista A lista de A lista de participantes Daquela edição das 24 horas Cara É só Porrada É só Porrada Além do X E do E do Yoss Cara Tem muita gente Quem tava também Quem tava também O Pirroni tava Tava competindo Competindo pra BMW Competiu Junto com Casserie com GTA Casserie Marcel Minho Andy House Competiu Derek Bell Competiu O Hans Jochen Stuck Stuck Competiu Deixa eu ver aqui Se eu acho mais algum Conhecido Tem Jan Ranhote Que foi por muito ano Piloto do Pace Car De Mônaco Sim Ele também Carlos Facete Era um nome Segundo lugar No caso do X Barra Just Eles tiraram Estavam com 4 voltas 4 ou 5 voltas Atrás E tiraram a diferença Ainda Conseguiram deixar Só duas Eles tiraram Duas voltas Tiveram um problema E Mesmo assim No finzinho Parecia que não ia dar Pro Rondô E ele conseguiu A vitória Cara O Rondô Perdeu o controle Na última volta Rodrigo Rodrigo Oi Peraí 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 Carlos Completa o que você falou Peraí Foi assim Foi assim no desespero Sim Foi Foi assim E fora que Você lá Tipo já comemorando Na última volta Perde o controle Do carro Cara Não E fora Que o que aconteceu Foi que o Jossô Ficou na pista Porque Caiu um toro Na última hora De prova E A tempestade Apertou Ele ficou De slick Mas por sorte Foi o que o Carlos Falou Ele saiu da pista E não bateu em nada E venceu Rodrigo Olha quem mais Estava também Aqui O Rolf O Homem Estava Lela Lombardi Estava também É Quem mais O Bobby Hayhal Participou Dessa corrida Sim O outro Daniel Giles Também estava O Manfred O pai do Marcos Sim Nick Mason Nick Mason É um nome muito Familiar dos Endurances Muito bacana Também Tecalo Guenzane Estava aqui Também Cara Ives Corage Não sei se O nome Minha Familiar Não sei se Faz Quem François Amigo Também Henri Pescarolo Correu essa prova Oi Pescarolo Peraí Sim 43º Pode procurar E com a equipe Do João Rondô Achei Até o teu Fabio Estava também Nossa Cara É É o que eu falo É uma Eu gosto de vídeo Com a Torre de Neman Que é uma corrida Que É Você vê tudo Você vê tudo Na Neman Tudo Acho que era por isso Que matar O Rodrigo matar Queria que queria Estar lá Né É uma corrida Sensacional E cara É Todo mundo Que chega Que chega no auge Da competição Com o carro Dele Com o próprio carro Né É É É de se louvar É de se louvar É Por isso que Eu mencionei o caso Do Jack Brabant Que é até hoje O único O único piloto Da Fórmula 1 Que foi campeão Com o próprio carro É E você vê O João Rondô Chamando o Carlos Martins É E você vê O Jean Rondô Fazendo a mesma coisa Né Competindo Na Com o carro dele Né Então Assim Deixa eu Eu queria ver Só verificar Se esse carro dele Quem que tava Apoiando o carro dele Ou se o carro dele Era dele mesmo Era dele mesmo Era dele mesmo Era a equipe dele No começo Ele tava tendo O apoio da Inaltera Que é um grupo francês Ele tava montando Uns GTP Aí foi Até 80 Era o ano Do tudo ou nada Pra ele Que tipo Meu A grana tava Tava no fim E aí ele conseguiu Um patrocínio Da LePoint Que era um jornal francês Pro carro dele E Fui assim Meu Esse é o ano Do Vai ao Rast Se der Deus Se não der Parei Cara eu tô lembrando Sabe o que que eu tô vendo Aqui nas fotos Gente Só os carrinhos Aquele carro da Peugeot Com patrocínio da ESSO Nossa O carro da Jolly Club Da Lancia A Jolly Club O carro da Porsche Aquele Porsche maravilhoso Lindo Sensacional O 908 Cara Bonito pra caramba E E para a alegria De Carlos Martins O carro do Rondô Empurrado Com o motor Ford Cosworth Né Sim A relação dele Com a Ford Era bem Bem Estrita Bem Laço Bem Amarradinho Vamos colocar A Ford Não dominou muito Que eu não quis Mas na moral Eric Você quer ver As Fabricantes de pneu Que tiveram na prova Tô vendo aqui Goodyear Dunlop Michelin É Kleber Que isso Sim Era uma marca local Que foi comprada Pela Michelin Depois Sim Sim E Pirelli Cinco Onde a gente ia ver Um negócio desse hoje Mano Hoje é Malemar Michelin Oi 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 Não Oi Caiu É caiu Não Outra O Eric Eu acho Malemar Vou voltar aqui Malemar Michelin Dunlop E Goodyear Sim Não sei O Goodyear tá hoje Na Aleman Eu acho que eu vou tá falando alguma besteira Mas eu acho que carros da Insa Tá Tá na LMP2 É Carros da Insa Eu acho que já ganharam Le Mans Já né É Algum carro vindo da Insa Porque essa Essa prova foi uma das melhores Classificações de um carro Insa Na Na prova Foi o quinto lugar da Dick Barber E foi o melhor resultado De um piloto do Liechtenstein Nessa corrida Mano Agora que eu tô vendo Que foi o Manfred Church Chegou na sexta posição Ao lado do Jürgen Bat Com O carro da Porsche GTP Espetacular Ah Bons tempos de Le Mans Momento Momento perseguição Pra encerrar Ah Rápido Que a gente tem que encerrar Sim Sim A edição De 1980 Das 24 horas de Le Mans Foi edição Número 48 Obrigado Obrigado por estragar esse momento Maldade Vocês são muito Maldosos Por falar em maldade Chegou a hora das notas Chegou a hora de elegermos O pior e o melhor da semana Enquanto os Meus espelhinhos De HD Caem tudo aqui da minha mão Mano do céu Que isso Ele falou nota zero Começou a quebrar tudo na casa Parabéns Ele vai quebrar tudo no estúdio Já vi que vai Memes Memes Vamos pro zero Vamos lá Nota zero O pior do fim de semana É hora da nota zero É hora da nota zero Erick Vamos lá Não Não Ainda não Ainda não Calma Eu ia É Dar um troféu De Grandianos Se é que você me entendeu Grande Toba Em homenagem ao nosso Desministro da Educação Que como todo direitista Fugiu Né Com o rabo entre as pernas Mas como este Desgraçado Nem isso merece É Eu já faço a pergunta Pra quem vai o troféu Landim Campelo De hoje Landim Campelo Pelo amor de Deus Não É Sugestão Você pode Troféu Landim Campelo Shopping Guatemi De Sorocaba Barra Votorantim Não Parabéns Não Sim Parabéns Putz eu vi Não Na boa Na boa Eu nunca vi Uma bagaça dessa Eu tava falando isso Pro Carlos Inhofe Falei Meu A cidade Só pode pertencer A uma cidade ou outra É impossível Pertencer aos dois Não É sério Eu nunca Você quer ver uma parada Vamos Fugir um pouquinho aqui Sabe aquela tal Da linha de data Que existe Lá no Eu nunca sei Se o vertical Meridiano Ou paralelo É meridiano No meridiano 180 Sabe aquela linha Sim A linha mesmo A linha de mudança De data Ela não acompanha Meridiano 180 Ela vai quebrando Pra não acontecer Por exemplo De ela passar No meio De um território E aí No lado Do seu domingo Ela vai lá Segunda-feira Entendeu Só acontece Tipo Na sala Do seu domingo Na cozinha Segunda Exatamente Não chega a ser Nesse nível não Mas enfim Eu sei Eu entendi Entenderam o ponto O que acontece O Shopping Guatemi De Sorocaba Barra Votorantim Ele fica exatamente Na linha Que divide As duas cidades Que aliás Ela já tá Meio Ela já tá Meio memes Mas Enfim O que acontece O Shopping Ele fica No meio Das duas cidades É tipo o Zerão Saca Que a linha Enfim O que acontece As lojas Que ficam Do lado De Sorocaba Não podem abrir Por conta Da regra Local Da flexibilização Da quarentena E o lado De Votorantim Tá abrindo mal Ai ai O Brasil Me surpreende A cada vez mais Só que pra mal Mas olha só Se a parte maior Tá em Votorantim O resto Tem que pagar Com Votorantim Não é simples O Shopping Pertence a qual cidade Tem que pertencer Ele tem que pertencer A uma cidade Ele não pode pertencer A dois Ah Rodrigo Mas tá no meio Não Ele paga imposto Pra uma cidade Não existe isso Vai outro zero Vamos lá então Além Cara Eu acho que a gente vai ser Deixa eu só Cortar Só pra gente Economizar tempo Nós já falamos sobre isso Acho que todo mundo Vai ser unânime De meter zero Pro nó de forca Do Da Nasca Totalmente Bizarro Estúpido E cretino Então senhor Racistinha Por que você não pega Essa forca Pra enfocar tua mãe Tadinho Aí a mãe dele Vai falar Por que não pega Pra enfiar É Cara Se eu for falar Quem ama e fala É Coitado Você é censurado Pra sempre do programa Pois é Por que não pega A forca Vai enforcar o Né É Pois é Forcar o cilindro Exatamente É Vamos citar um zero A gente não falou Desse assunto Aconteceu No início Da semana Destrinchamos ele Nas redes sociais É O mundo Destrinchou isso Praticamente Que é Do que aconteceu Com a Sauber Não exatamente Com a Sauber Mas com o Felipe Nassa Que deu uma declaração Junto do seu engenheiro O Tiago Util Graças Na boa Detonando O que Aconteceu Na Sauber Depois de 2016 Com a entrada Da Tetra Pak Sim Vou falar Tetra Pak Não gostou Quebra eu E E a ordem Dos diretores Da Tetra Pak Que só comprariam Equipe Só comprariam Algumas ações Da equipe Se o Marcos Erikson Fosse beneficiado E o Nasser Deixa claro Ele e o Tiago Deixam claro O quanto Que O lado do Nasser Ficou largado As traças Enfim Eu não preciso nem dizer Quem dos pilotos Que é melhor Porque o Nasser Ainda conseguiu Pontuar o Erikson Malemal Que fez um ponto Na temporada Não O Erikson Não pontuou Ele não pontuou Tá certo Ele zerou O Nasser O Nasser salvou O Nasser Salvou Que a equipe Disputasse 2017 Tendo que pagar Viagens O Nasser Foi demitido E foi chutado Por causa disso É Como diria Marquinhos Satã A males na vida Que vem para o bem O Nasser Foi campeão Do Edertech Vai correr na Indy Já assombrando Porque pegou Um carro da Carlin Do nada Fez o melhor tempo Em teste Então ele vai Andar bem E é nome Cotado Para correr A Cup Series Na Nascar No máximo Até 2022 Enfim Eu duvido Que o O Branquelo Bobalhão Lá da Tetra Pak Esteja batendo De frente Com o Chip Ganass Porque se ele tiver O Chip Ganass Se manda enfiar Todas as embalagens Orifício adentro Carlos Oi Então Oi Tudo bem Como é que vai a família Sim Bem Bem A gente já cantou a bola O checão da Tetra Pak A palavra mais alto E ainda assim O Nasser fazendo E fazendo É isso que eu queria saber Será que Ele vai peitar Eu quero que o Erikson Seja o primeiro piloto da equipe Ele fio Aqui ele já tem o Dixon E o Rosenwin Se é melhor Eu duvido Eu duvido Eu mudo meu nome Para Rosana Caroline Se o Chip Ganass Estiver Submetendo Ao que a Tetra Pak Quer Duvido Cara Eu acho que a Tetra O checão da Tetra Pak Acaba O checão da Tetra Pak Acaba Não Mas meu Com o Chip Ganass É o seguinte Minha equipe Minhas regras A coisa lá é diferente Minha equipe Minhas regras Nem o Tony Canans Eu e ele bate Carlos Nem o Tony Canans Se salvou E detalhe E mesmo saindo O Chip Com o Tony Amizade Ficou boa Sim Né Cara É assim A entrevista Foi só Foi só Sabe aquela placa Do Eu Já Sabia Sim Pessoas É Vário crédito Mas deixa eu passar Para salvar os créditos Entre no Motorsport Brasil E procurem a entrevista Completa Vale muito a pena Vocês ouvirem Cada letra Dita Tanto pelo Felipe Quanto pelo Thiago É sensacional E mostra o que acontece Na Fórmula 1 Desde 50 Ah cara Vamos lá Desde que mundo é mundo Tem mais algum zero? Para mim já deu Bom Fora o que aconteceu Em Tala Dega Né Tala Dega Ah O O Groselha da semana Vai ser o Danny Hamlin Óbvio Ridículo O que ele fez Com o Corey Lajoy Deplorado E E meu Eu posso Não seria ser um 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 L.E. Na verdade Seria Se a gente pudesse Colocar um troféu Maresia É maldade dizer isso Porque eu gosto dele Pra caramba Ah vem Quem? Malito Cavalcante Ai Não Lito Desculpa Lito Desculpa Mas o Barrichello Nunca vai ser melhor Que o Schumacher O Barrichello É um grande piloto Mas o Schumacher É O que ele fez na Fórmula 1 Foi transcendental Ah ele correu sozinho Fio Ele teve carro na mão Ele foi e ganhou Mostrou pra todo mundo Sou o bom Acabou Acabou A Fórmula 1 Teve que mudar a regra Pra não Pra tentar parar ele Mudaram Mudaram a regra Três vezes Só na terceira Conseguiram barrar ele Um pouquinho Porque ele ainda teve Os Brilharec em 2005 E 2006 Só perdeu o Octa Por causa do motor Ferrari Que a biela de 10 dólares Estourou e Perdeu o título em Suzuka Não Lito Há discussão Se o Rubinho é melhor Que o Massa Sim Se o Rubinho Foi o melhor brasileiro Não campeão Tenho minhas dúvidas Eu acho O Patti melhor E O Roberto Moreno Se tivesse muito mais chances Seria muito melhor Pelo que mostrou Na carreira Vale a discussão Mas entre Rubinho e Schumacher Não Aliás Você comparar Qualquer Você comparar Qualquer piloto Com o Schumacher Mesmo Um piloto De calibre De um Ayrton Senna De um Prost De um Fangio Na geração dele No período Não Não Peraí Não Diga assim Você comparar Qualquer outro piloto Já é um negócio Que você tem que fazer É só você ver É só você ver Eric Que você chama A era híbrida Que é a era da Mercedes Você chama Era Red Bull Tá Até pode chamar De era Vettel Ok Mas dificilmente Você fala Era Vettel Ninguém Credita O Vettel Credita Só a Red Bull Schumacher não É a era Schumacher Mesmo 98 e 99 Que ele teve Um carro pior E 99 Que ele quebrou A perna Mas até 2006 Quem mandava na Fórmula 1 Schumacher Então Aliás 99 Se ele não arregasse em Silverson Ele levava aquele ano Aquela prova da Malasa Que ele falou Não Eu vou escolher Quem vai ganhar a corrida Eu vou escolher a hora Que vai ganhar Mudo de estratégia Se chover Eu vou ficar aqui sentado 10 minutos Esperando o Irvine passar Aquela corrida foi brilhante Pra mim a melhor do Schumacher Enfim Sensacional Mais alguma? Não Acho que foi Bom RK Sempre são os big ones Ainda bem que saíram todos vivos Vamos pro 10 então Gente Temos 4 minutos Pra encerrar o programa 4 não 6 Nota 10 Carlos Oi Pra quem vai O troféu Jovens do TikTok E do K-pop Meu Deus do céu Verdade Vocês sabem que eles ouvintes A gente sempre rebate Rebatiza os troféus Com algo que não é ligado Ao esporte ao motor Que foi o maior destaque Da semana Não tem como não Dar o troféu Pra trollada Que eles fizeram Com o cara de laranja É Com o minhoquinha Trollaram geral Mas assim Eu acho que o troféu Dessa semana Eu vou Fazer contar Dois Dois Como merecedores E ambos Da Nascar O final da prova Da Xfinity Os 3 Glutos da Kaule Terminando Ali no Top 5 Onde Teve dobradinha Os 3 Comemorando Na pista O vencedor Do Rayleigh Parou o carro Enquanto isso Dentro dos boxes O Chastain E o Homem Saíram do carro E correram pra pista Os 3 Se abraçaram Cara Ali Aquela coisa De trabalho Em equipe Exemplo Exemplo Máximo E 10 Também Pro que A outra A imagem Essa já Do ano Que o pessoal Empurrando o carro Do Bubba Wallace Essa do Bubba Wallace Foi sensacional Realmente Foi Incrível Adorei Sensacional Nunca esperava isso Da Nascar E a Nascar Me surpreendeu Cara Eu posso dar Agora Esse Ah tá Esse é o troféu Não é o 10 Não é o 10 É que o 10 Eu quero dar Um da semana passada Cyber Red Sim Ele comemorando Tipo Gente Valeu Obrigação A equipe Amiguinho Tem mais uma volta Tem mais uma volta Acelera 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 Consegui terminar Em quarta Ainda Não perdeu Posição E conseguiu Muito boa Momento Trolagem Ah Tá ali o Red Quase que ele se lasca Eu vou colocar Pro Ryan Blaney Também Venceu A prova De Taladega Por um Pentelésimo Uma mão encravada De diferença Ah 10 pro Lewis Hamilton Também né Por todas as Atitudes E por ter ido Protestar lá Sim Rodrigo Ah Vamos lá então Manda Vamos lá Primeiro 10 pro Eric Ah Pro Eric Mirola Ah mas ele ficou Em terceiro Cara Ele terminou em terceiro De lado Rodando 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 Melhor Melhor Chegada Melhor Chegada Eu acho que você vai precisar Escolher outro personagem Pra imitar Porque esse velho Doente Já era né Tá revelando Desde 2019 Seu pior Que existe Sim Mas eu Mas eu Mas eu Tudo bem Mas é pelo menos Eu sei O bom é que a gente consegue Separar a pessoa Do Do Da obra né Isso às vezes Se faz necessário E 10 também Rodrigo Essa Vocês vão gostar Meu Deus Saiu agora A notícia Saiu Você tem 4 minutos Pra isso hein Dá tempo Dá tempo Saiu a notícia Da confirmação Da data Das 24 horas De spa Que vai ser realizada No dia No dia 24 e 25 de outubro Certo Mas Tem um detalhe A horária de largada E de chegada Obviamente Vai ser Às 3 e meia da tarde Pelo horário Local Lá da Bélgica Certo Certo Vai ter um Pequeno porém Lá vem Esse final de semana Marca Exatamente O dia Em que Encerra O horário De verão Na Europa Isso significa Que Quando chegar 3 horas da manhã Lá pelo horário Local O relógio Vai andar Uma hora Pra trás Então não vão ser 20 Quanto vai ser 25 horas De spa Acho que eles fizeram Isso pra poder Empatar com aquela Corrida do Da fancup Sabe Pois é É o único jeito Acho que eles Vão pensar Menos Ou será que A fancup É 25 horas Por causa disso Não A fancup É 25 horas 25 horas mesmo Ah vai saber Se eles não vão Acabar corrido Uma hora antes Não Não Horário de Chegado De partida De chegada Confirmado 3 e meia Da tarde Isso Eu quero Isso Está confirmado Assim Exatamente Vai ser isso Por conta disso A corrida Vai ser Inclusive Vai ser A única vez E vocês Deixam bem claro Once in a lifetime Quer dizer Vai ser A única vez Que isso aconteceu Porque foi uma Coincidência Do cão Meu Deus do céu Sim Porque a corrida É sempre em julho Oi A corrida É sempre em julho Então vai ser a primeira E única vez Sim Exatamente Por conta do Exatamente E por conta Dessa brincadeira A corrida Ganha uma hora a mais Que sensacional Quero ver se algum piloto Estourar o limite De hora Pilotando por essa Uma hora a mais O rolo que vai dar Eu não quero nem pensar Cara Memes Mas Eu não acredito Que vão O problema É se der a hora Lá no Não tem como Estourar a hora Por causa disso Não tem como Estourar a hora não Mas você já imaginou Se o piloto Completa as 24 horas E ganha a corrida E perde na hora extra Ah Entendi Não Também E eu digo assim Por exemplo Um piloto está lá correndo Ah eu tenho mais Meia hora de pilotagem Aí ele corre Essa uma hora e meia Final Depois ele vai lá bater Não Mas a regra é Nas 24 horas Meu Vai ter que ser um negócio Muito bem explicado Porque vai dar O que falar Não muito Se alguém perder Por qualquer detalhe extra Nessa prova Rodrigo Se a regra Fora a mesma Da Gilleman Por exemplo Que cada piloto Tem que ter Pelo menos Tem um limite De horário mínimo Sim A regra é a mesma Mas pra 24 horas Não 25 Mas Não muda Rodrigo Não muda Regulamentos foram Feitos pra serem burlados Ah Roger Pens Que é mestre nisso Ross Brown Foi mestre nisso E nos anos 80 O que mais tinha Era negro Destrinchando o regulamento Pra saber onde Podia ser pilântara Da cabeça Da cabeça De engenheiros De corrida Engenheiros Tanto mecânico Quanto engenheiro Estratégico E do bumbum Do nenê Você nunca sabe O que vai sair O bumbum do nenê Eu sei o que vai sair É cocô Exato Da cabeça deles Também sai muito cocô Às vezes Chega né É Tipo o motor Chega Vamos lá Tipo o motor W12 Da Life né Não Aquilo ali Pelo amor de Deus Não Para 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 Vamos lá Vamos encerrar o programa Queridos ouvintes Muito obrigado Pela Por mais uma Participação com a gente Por mais uma audiência Eric Nós vamos estourar o tempo Então tchau 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 Some daqui Tchau Tchau pra você também Carlos Abraço Rodrigo Abraço Sério Que abraço a todos Cuide de você Você cuida de mim E assim segue Fica em casa Fica em casa Bando de retardado E Povô Grande abraço pra todos A gente volta Semana que vem Sigam nossas redes sociais E Se cuidem Tchau Ponteirata 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 Obrigado.